Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, milha, artesanato e coxé, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Deixe também o seu gostei nos comentários. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar para vocês aqui o passo a passo desta linda flor margarida. Vamos iniciar, irei iniciar fazendo oito correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui na primeira correntinha. Faço um ponto baixo, faço três correntes, que equivale a um ponto alto. Um ponto alto, dois pontos altos, duas correntes, um ponto alto. Dois pontos altos, dois. Dois pontos altos, duas correntes, espaço e mais dois pontos altos. Um, irei fazer seis bloquinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas. Então, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro. Quatro. Quatro bloquinhos. Uma, duas, três, quatro. Cinco bloquinhos. E aqui, mais seis bloquinhos de dois pontos altos, separado por duas correntes. Duas correntes. Vou contar uma, duas, três, uma terceira correntinha. Eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou estar cortando aqui, que eu vou usar outra cor de linha. Ficou assim. Venho aqui, em qualquer espaço desse aqui, irei fazer três correntes, que equivale a um ponto alto. Aqui, eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, dois, três pontos altos. Vou fazer aqui, seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, laço a agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Três. Sem correntinha de separação. Venho aqui, nesse espacinho aqui, faço mais três pontos altos. Uma. Dois. Três pontos altos. Vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui e faço mais... Três pontos altos. Venho aqui no próximo espaço, faço mais três pontos altos. Uma. Dois. Três. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas e aqui dentro, no mesmo espaço, irei fazer mais seis, ou, perdão, gente, mais três pontos altos. Dois. Três. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas de espaço, venho no próximo e faço mais três pontos altos. Uma. Dois. Três. Cinco correntinhas de espaço, venho no próximo espaço, venho no próximo espaço, venho no próximo espaço, venho no próximo espaço e faço mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Vou fazer aqui por toda a volta e volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira. Eu vou contar uma, duas, três. A terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. E aqui dentro desse espaço, eu irei trabalhar dez pontos altos. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontos altos. Vem aqui nesse espaço, onde estão os três pontos altos, aqui no meio, eu faço um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a minha primeira pétala. E vou iniciar a segunda, fazendo dez pontos altos aqui dentro da argolinha. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Irei iniciar a terceira pétala, fazendo dez pontos altos aqui dentro da argolinha. Um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, pontos altos, três, quatro, cinco pontos altos, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos, dez pontos altos, dez pontos altos. Aqui dentro eu faço um ponto baixo, baixíssimo. Você pode fazer ou um ponto baixíssimo ou um ponto baixo. Irei fazer aqui mais dez pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, quatro, cinco pontos altos, cinco, seis, sete, oito, Um ponto baixo, nove, nove, dez pontos altos, dez pontos altos. Venho aqui, no meio aqui desses três pontos altos e faço ponto baixíssimo. Aqui finalizei a minha quarta carreira, né, minha quarta pétala, perdão, e vou iniciar a quinta pétala, fazendo dez pontos altos aqui na argolinha. Um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, pontos altos, sete, oito, nove, Dez pontos altos, dez pontos altos. Essa flor margarida, você pode estar aplicando em bolsas, tapetes, também pode estar aplicando em blusas. Blusas. Você pode botar em blusas, pode colocar também. Em passadeira e crochê, um ponto alto, dois, entre outros, dois, três, quatro, Cinco, pontos altos, cinco, seis, seis, pontos altos, seis, sete, oito, nove, nove, dez. Gente, se vocês quiserem que a pétala seja maior, você pode estar usando, você pode estar fazendo dez correntinhas, pode estar fazendo vinte. E aumentar aqui os pontos altos. Finalizei aqui minha última pétala, faço um ponto baixíssimo. E agora eu vou estar arrematando aqui minha margarida em crochê para aplicação. Vocês também podem fazer colar, viu, gente? Esse foi o vídeo aula de hoje, espero que vocês tenham gostado do passo a passo e até a próxima aula.